Música E é direto aqui do consultório do cirurgião dentista Marcius Wagner do Espaço Mesoclínica que nós vamos falar hoje do sorriso perfeito e do quanto um sorriso perfeito pode nos rejuvenescer isso é uma questão assim que hoje em dia as pessoas já tem muita consciência disso, não é doutor? Com certeza absoluta Carmen, então assim, o sorriso ele abre portas o sorriso ele demonstra o nosso estado de espírito e hoje Carmen, a gente não apenas faz uma restauração ou coloca um dente novo a gente constrói um sorriso e essa construção do sorriso nós levamos em consideração vários fatores a idade da pessoa, o sexo, por exemplo, a gente sabe que homens tem dentes mais afilados mulher tem dentes mais arredondado, a gente vê também a estética vermelha o que nós chamamos de estética vermelha? como é que vai ficar a posição dos lábios ao final do tratamento então são pequenos grandes detalhes que vêm a somar para dar uma naturalidade ao nosso sorriso Pois é doutor, e isso é possível construir esse sorriso? É possível construir sim Sim, vejamos aqui um exemplo clássico, vamos puxar aqui Nós temos aqui a Regina Duarte, eterna namoradinha no Brasil Quantos anos a Regina Duarte? 69 anos Quase 70 anos Exatamente, então o que nós observamos no sorriso dela? Uma harmonia entre comprimento, largura e estética vermelha Então assim, são dentes bem alinhados, são dentes clareados, que o que? Rejuvenesce toda a face da pessoa No caso da Regina Duarte, existem facetas aqui, não é? Sim, existem facetas Tá, que são aquelas facetas de porcelana, que nós já falamos em outros programas E existe toda uma técnica para o rejuvenescimento, não é doutor? Que é o sorriso assim, não é? Os dentes do meio mais alongados Claro Então os dentes mais brancos, não é? Então assim, quando a gente às vezes pega um caso muito extremo Tá Primeira coisa que a gente faz é o enceramento daquele caso O que é o enceramento? Manda para o laboratório, o laboratório faz um planejamento do que vem a ser o resultado final E daí, em cima desse enceramento, nós fazemos um test drive, que nós chamamos de mock-up Então a gente consegue reproduzir esse enceramento Para a pessoa ter dentes provisórios, para a gente ver Eles mais compridos ficaram bons, ficaram ruins Eu quero um pouquinho mais tortinho, eu quero um pouco mais reto E assim, a partir daí, a gente começa a construir como é que vai ficar o melhor resultado para aquela pessoa E nós já temos alguns dados, tipo assim Os dois dentes da frente, nós sabemos que eles são maiores e mais compridos O lateralzinho, levemente menor O canino tem que estar na mesma linha do central E assim a gente começa a construir de anterior para posterior o sorriso da pessoa Quando a gente reabilita um sorriso de uma forma complexa assim A pessoa pode ter as suas marcas de expressão, que é natural Que é o caso da Regina Duarte, que ela não tira as marcas de expressão Pelo fato de ser uma atriz, não é? E precisa, essas ruguinhas, não é? Então assim, nós temos uma pessoa com praticamente 70 anos de idade Que tem as suas marcas de expressão Porém, a revitalização do sorriso rejuvenesce muito ela Certo? E não só artistas globais Claro Não tem um caso aqui, gente, incrível, que o Dr. Marcio vai mostrar agora E vocês vão ver o que fez de diferença nessa pessoa Um sorriso perfeito, não é? Então assim, a odontologia hoje, ela está ao alcance de todos Com certeza Certo? Então nós pegamos aqui essa outra senhora, por exemplo Quando ela sorria, ela tinha um sorriso gendival Sim, uma gengiva muito exposta Exatamente, a gengiva muito exposta Ela tinha os dentes levemente tortinhos Tinha espaço entre eles E eles também estavam curtos Devido ao bruxismo, devido ao desgaste de anos O que foi feito para reabilitar essa senhora? Cirurgia de correção gendival Uma gengivectomia E foram feitas facetas de porcelana Dando O sorriso é monioso Exatamente, né? E também, assim, clareando o sorriso dela Claro Então um outro detalhe que também chama muito a atenção É a cor dos dentes Dentes mais claros rejuvenescem a nossa face Então essa senhora clareou Fez a cirurgia gendival E colocou lâminas de porcelana Doutor, me diz uma coisa Se eu estiver errada, me corrija A gente tem a impressão, vendo essas fotos De que o sorriso adequado para a pessoa Ele vai te deixar o rosto com o formato mais bonito Ele até projeta um pouquinho o lábio Quando tu coloca a faceta, não é? Então o que dá um formato mais bonito Para o lábio mais jovem Além, é claro De tu ver assim o olho da pessoa Que a autoestima dela mudou, né? Mas claro São todos pequenos grandes detalhes Então assim, quando a gente faz um planejamento A gente hoje não olha mais para dentes A gente olha para o contexto Então nós temos que ver Se a pessoa mostra muitos dentes Se ela mostra poucos dentes Se ela tem sorriso gendival Se não tem Então alguns sorrisos gendivais, por exemplo Nós não conseguimos corrigir com cirurgia Então a gente pode fazer o uso da toxina botulínica Para fazer essa correção também Então o que nós temos hoje? A odontologia tem um arsenal de técnicas Para cada caso específico Antigamente nós tínhamos uma ou duas opções reabilitadoras E a pessoa tinha que se encaixar naquela opção Nós tínhamos que levar a pessoa para aquele caso Hoje não Hoje nós conseguimos trazer o caso para dentro da pessoa Então nós temos técnicas ideais para cada pessoa individualmente Uma outra pergunta Já aconteceu aqui no consultório De chegar alguém ou até de a pessoa achar que precisa É de uma cirurgia plástica E na realidade o que ela precisa é dar um jeito No sorriso Isso deve acontecer muito com cirurgiões plásticas, não é? Já, já aconteceu Às vezes o sorriso é o que vai resolver, não é? Já aconteceu isso daí Tanto com a questão estética E às vezes também Facial corporal E também às vezes com a questão dentária também Claro Às vezes a pessoa chega aqui Olhando apenas um único detalhe Ah, o meu problema é o meu minguinho Sim Daí quando tu vai fazer uma análise geral Tu olha O problema é o minguinho Mas também os outros Os outros também precisam de uma correção Com certeza Não, vocês enxergam um todo, não é? Isso é enxergar o resultado final É Então nós já temos que quando o paciente sentou na cadeira Aliás, antes dele sentar na cadeira Ele tem que sentar na nossa frente Porque na nossa frente nós vamos ter uma conversa descontraída Como é que vai? Como é que não vai? Ah, tudo bem? Ah, eu tenho vergonha de sorrir Ah, eu tenho um sorriso muito grande Eu tenho vergonha disso e daquilo Então a partir daqui de uma conversa simples, franca e sincera Tu já começa o planejamento para chegar a uma reabilitação total Com certeza E tem também aquelas mulheres que se preocupam muito em fazer procedimentos estéticos Em arrumar o cabelo e esquecem dos dentes Isso se vê muito também Tanto mulheres quanto homens, não é? Doutor, sem se dar conta que tudo começa com um belo sorriso, não é? Com certeza Com certeza, absoluta Mas a gente vê hoje em dia que existe uma preocupação maior Então as pessoas, elas querem sorrir bem E é importante nessas reabilitações que nós não estamos falando apenas da parte estética Nós estamos falando também de parte funcional Com certeza Então essas pessoas que estão reabilitando a sua estética Elas também estão reabilitando a sua saúde Porque elas vão voltar a mastigar de uma forma natural E com isso também ajuda a preservar o organismo como um todo Com certeza Doutor, uma última perguntinha A maioria desses artistas Eu acho que 99% Hoje em dia fazem uso de lâminas Por isso que apresentam sorrisos maravilhosos na TV Basta a gente ver aquelas novelas agora no Canal Viva Que passam de reprise E as que estão passando agora Que tu consegue perceber uma diferença enorme nos sorrisos, não é? E essa mudança acaba sendo tão sutil Que quando tu olha, tu acha a pessoa tão bem Mas não sabe o que ela fez, não é? Só comparando com a novela com a outra Este também é o grande segredo da odontologia estética Então assim, trazer o natural Sim No momento que tu devolve a naturalidade à pessoa Fica essa dúvida Tu tá diferente, tu mudou o cabelo, o que tu fez? E não, na realidade é um sorriso Porque a pessoa está se sentindo melhor Já tem uma autoestima Já sorri mais Então tudo isso muda também Graças à odontologia estética É isso aí Venha buscar o seu sorriso perfeito Aqui com o doutor Márcio Wagner Que fica no espaço mesoclínica E não esqueça Tudo começa com um sorriso Antes da pele, antes do cabelo Antes de qualquer coisa A boca tem que estar em dia Então é Com certeza Obrigada por hoje E eu te agradeço Até a próxima Até a próxima